E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus com um vídeo sobre retífica do cilindro da BIS100. Esse cilindrão aqui de ferro fundido, todo em ferro fundido, cilindro pesado. Mas essa motinha quase não estraga o motor, muito difícil. Vou fazer uma retífica dele aqui, vai ser só no brunidor, porque minha máquina não passa aqui dentro. É um pouquinho maior. E eu só peço aí que vocês deixem seu like, se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho. Vou explicar aqui como é que eu vou fazer a retífica desse cilindro aqui. Pistão, vai ser esse SmartFox, o cliente mesmo comprou e trouxe. Como é um cilindro assim que a gente retifica bem pouquinho, não tem muitas opções de marca aqui por perto. Mas é um pistão até bom, já coloquei muito desse aqui, em várias motos, em vários modelos, SmartFox. Vai para 0,25, tá? E só comentando aqui um pouquinho, isso aqui é muito difícil estragar. Quando eu fui comprar minha máquina de retífica, eu comprei ela usada. E me bateu um desespero depois que eu pensei, nossa, a haste da máquina, ela só pega da YBR para frente, 54 milímetros. Como é que eu vou fazer para retificar esse de bis? E o da FAN 125, que é 52 milímetros. Aí, a pessoa que me vendeu a máquina me falou, não, se preocupa não. Esses aí você vai ver, eles vão aparecer muito pouco. E quando aparecer, é um ou outro, você faz só no brunidor, fica bom também, não tem problema nenhum. Ele falou que quando começou, que foi só no brunidor, então vamos meter o pau, né? Vamos fazer serviço no brunidor também. Se você medir certinho, se aqui dentro der o diâmetro certinho, comprovado com o súbito, não tem como dar errado, tá? Tanto faz, você remover o material aqui no brunimento, como na máquina broqueadora de cilindro, beleza? Então, continuando aqui, fazer o serviço. Só que aí, tem que ser umas pedras de desbaste, para gastar um pouquinho mais. Só não dá para ficar pulando muita retífica, né? Porque é cansativo, né? Demora a desgastar por dentro. Já vi gente fazer isso aqui até com furadeira, que não é próprio. Imagina se você trabalhar, pelo menos, com material de qualidade. Fazer as medidas certinhas. Colocar a risca. Vai ficar bom também, tá? Dá para fazer um serviço de qualidade, sim. Então, vamos montar aqui no brunidor. Pedrinhas de granulação um pouco mais grossa. Pedrinhas sem. Geralmente, eu trabalho com a pedra de duzentas. Duzentos e vinte. Essa daqui é para gastar um pouquinho mais rápido. Eu vou ter que tirar ali uns vinte centésimos, né? E deixar o restante para fazer o brunimento com a pedra de acabamento. E essas pedrinhas aqui já estão bem gastas. Porque esse brunidor aqui, esse aparelho brunidor é o Júnior. Que vai do cinquenta. Se não me engano, cinquenta e dois até setenta e três. Que vem falando na descrição. Mas ele pega bem menor. Ele pega o cilindro de cinquenta milímetros. Igual esse aqui, tranquilo. Até sobra. Quando a pedrinha está mais gasta um pouco, né? Se ela estiver nova, não cabe, não. Mas aí, falando aí do assunto, né? Do cilindro pequeno. Tem uma máquina que tem a haste de quarenta e sete milímetros. Que é mais para a moto. Que pega esse cilindro pequenininho. Mas a demanda deles é pouca. Só se fosse uma mega retífica que pegasse serviço desse todo dia. Aí teria que ter. Senão não compensava, né? Aí adequei o brunidor, o aparelho. Eu pensava que ia gastar o Mini Junior, mas nem precisou. O aparelho médio, que é o Junior. Esse daqui. E depois tem o maior, que é o Standard. E esse daqui vai servir perfeitamente para fazer o cilindro. Cinquenta milímetros. Da Bicen. Vinte e cinco. Zero e vinte e cinco. Vamos medir o pistão certinho. Para a gente saber quanto tem que deixar ali. Zerar o súbito, né? A parte ruim de pegar um cilindro diferente é só que tem que trocar os acessórios da máquina todinho. Das medições e tal. Demora até um pouco mais, né? Quando você está fazendo um cilindro que todo dia você fazia, ela é outra coisa, né? Mais rápida. Aqui tem que adequar o aparelho de medição, que é o súbito também. Trocar a pecinha aqui. Faz um contato dentro do cilindro para testar. Aqui também tem que trocar o batente regulável do micrômetro. Esse daqui é do cinquenta. Eu acho que vai dar para medir sim. Dá. Porque ele é do cinquenta até o setenta e cinco. Então cinquenta e vinte e cinco centésimos daqui vai dar para medir. Nem vai precisar trocar o batente. Só centrar aqui direitinho. Coloca um pouquinho abaixo da saia do pistão. Aperta o micrômetro no ajuste fino para não passar muito da conta. Vou repetindo a operação aqui até ter certeza absoluta que está no centro. Do pistão aqui. Porque senão não pega a medida certa. Bem apoiado. Lemos a leitura. Um pouquinho fora ainda. Pronto. Vamos travar o micrômetro. Por incrível que pareça. Este pistão ficou na medida exata. Vinte e cinco centésimos. Certinho, certinho, certinho. Ele tem cinquenta milímetros, que é a distância total aqui, do espaço. Mais vinte e cinco centésimos. Certinho. Ela é um zero e vinte e cinco. Primeira vez que eu pego um pistão assim que dá a medida exata. E aí, zerar o súbito aqui, então. Deixar ele bem certinho ali. E aí, está zerado. Segurando aqui embaixo só para guiar ele aqui. Mas tanto faz. Porque é muito difícil mantê-lo no centro aqui só com a mão. Mas deu certo. Aí, faz esse balanço aqui, ó. Para cima, para baixo, para o lado. Para ver se ele vai ficar no centro certinho. Às vezes, conforme ele pega uma quina ali, parece que ele foge um pouquinho. O certo é ficar bem no centro aqui, ó. Fazendo um teste aqui no cilindro, ele desgastou pouco. E aí, dá para perceber até que ele estava com cinquenta certinho, ó. Cinquenta milímetros. Porque aqui deu vinte e cinco, ó. Vinte e cinco centésimos. É a diferença do pistão mesmo. Aí, só para a gente ver como é que está antes e depois que começar o brunimento, tá. Prendendo ele aqui no aparelho de brunidor. Teste do óleo. E agora, vou colocar o brunidor aqui, ó. Para começar o brunimento. Com as pedras que eu falei, né. Pedra sem. Ela ficou bem folgada ainda. Agora, vai ter que ter um desbaixo maior, né. Vai gastar um tempo maior. E é só tomar cuidado com a velocidade subida, descida. Ficar bem constante para o cilindro não afunilar, né. Porque aqui eu estou fazendo o manual ainda. E vai ser fácil. Nossa, quase que, por um detalhe que eu não tinha imaginado antes, não dava certo. Mas passou por pouco. Essa parte aqui do brunidor, ó. Ela tem... 49,5 de diâmetro. Por pouco que não cabe aqui. E nessa parte aqui não desgasta. Ela só... Vai... Só se eu torneasse a peça, né. Mas está passando por pouco aqui. Ainda bem que deu certo. Tirar de vez em quando e medir. Para verificar aqui mesmo se não tem iconicidade, ó. Se tiver... Mudando muita medida a hora que chegar embaixo. Eu tenho que descer ou subir ali um pouco mais. Pelo jeito, está dando uma variaçãozinha. Aqui em cima está... Um pouquinho mais fechado. Então, eu tenho que subir mais. Descida aqui embaixo está normal. No meio está gastando um pouquinho mais. Tem muito espaço aqui para poder controlar isso daqui, né. Até chegar o mais perfeito possível. A diferença é de... No máximo... Bem centenas. Olha lá. Vou colocar ele bem... Certinho mesmo. Aqui eu já passei a usar as pedras finas. Que são de 220. Fiz mais um pouco de brunimento aqui. Deixei com os três. Só para apresentar aqui. Vou ter que virar essa imagem para ficar melhor. Aí está com... Praticamente três. Aqui para demonstrar então a folga como está ficando. Agora já estou com o subto aqui. Na condição que está registrando a medida zero. Que é a medida idêntica do pistão. Medindo em todas as condições aqui do cilindro. O ideal é que a medida fique idêntica. Não está dando diferença quase nenhuma. Da parte inferior para a superior. No meio e em cima. Tudo igualzinho. Medindo certinho. Com a ferida. E agora eu vou deixar a folga pelo menos de um centésimo. É nessa última fase aqui que eu costumo tomar muito cuidado para não errar a medida. Porque se acontecer de passar não tem volta. Então tem que ir com muita cautela. Brunir aos pouquinhos. Até alcançar a medida desejada. Que agora só tem um centésimo. Está indo tudo certo. Fez o brunimento de forma. De cima e de baixo. Agora é só acertar a folga. Sempre conferindo até o final. Para ver se está tudo igual. De todos os ângulos também. Isso é que importa. Se der a mesma medida em todos os lugares. Quer dizer que a retífica ficou de qualidade. Isso aqui é para expandir as pedras do brunidor. Quando eu aperto aqui. Expande as pedras e expande os feltros. Eu trabalho com duas pedras e dois feltros. Os feltros passam a umedecendo e as pedras vão desbastando. Podem um pouquinho aperta. Não pode apertar muito. Senão desgasta demais. Também fica pesado. Então muito cuidado na hora de tirar a parede dali. que ele passa riscando, principalmente quando está acabando de arrumar, agora sim, você andou no meio sem peso, está bem uniforme, vamos ver como a pistão se comporta, se ele vai passar meio junto ainda, e tirar mais um pouquinho, e isso eu vou tirando, eu vou observando e às vezes mudando a condição, levando mais embaixo, mais em cima para grunir, se tiver mais folgado no meio e mais apertado em cima, eu levo o aparelho mais para cima, vou controlando aqui na mão, é um pouquinho complicado parece, mas a gente acostumando aqui no estantinho, faz né, pega o jeito, aí expande as pedras aqui, liga o oil diesel, bora lá. Na hora de tirar, retrai as peças, as pedras brunidoras, para tirar ele daqui, de novo, e de novo, de novo, até dar certo, a gente está com quase um de falta, o que é melhor que está tudo por igual, não pode ter conicidade, que é ficar igual um funil em cima apertado, ou em cima mais folgado em baixo apertado, e não pode ter excentricidade, que é para um lado tá, tipo fechado e o outro aberto, então vou testando de várias condições aqui, para ter certeza que está tudo igualzinho. E testar por último substão passa com facilidade, já melhorou bastante, agora vou brunir ele de levinho, umas últimas vezes aqui, de vez em quando eu pego, tiro o cilindro aqui, giro ele, para a posição da marca mudar, né, talvez dá alguma diferençazinha, já está quase bom já, já está passando um empurrãozinho bem de leve, acho que convém brunir mais um pouquinho, às vezes o pó de ferro que fica do brunimento, faz a gente pensar que está muito justo, às vezes não está tanto, quando lavar, né, vai ver, a folga já está boa, ali no súbito, tem uma tolerância de erro também, é por isso que eu estou deixando mais justo ultimamente, eu achei que, às vezes, até que parece que está mais folgado, e nisso, o que importa aqui, para mim, é ele medir o que eu estava mencionando aqui, ó, se tem algum lugar que está ficando diferente, tá, é isso aqui não pode, algum lugar fora da medida. Está praticamente igual, já deu um centésimo. Parece que em cima está um pouquinho mais ainda, aqui não deu para ver mais, um pouquinho mais fechado. Então é só puxar um pouquinho para cima aqui no próximo brunimento, para ficar tudo igualzinho, eu vou deixar com um centésimo e meio no máximo, para a pessoa amaciar direitinho. E agora sim, agora ficou excelente, está com uma folguinha de um e meio. Não vou tirar mais não, para não ficar muito folgado. Medindo aqui de novo, ver se dá para ver aqui direitinho. Está aí no reloginho. Tem que movimentar ele bem mesmo, para achar o ponto certinho. Está com um pouquinho mais que um centésimo. Eu disse que no final não daria meio de diferença, se desse, né, deu mais ou menos meio aqui, ó, no máximo meio. Embaixo um pouquinho mais aberto. Mas como os anéis gastam mais em cima, um pouquinho, então ficou bom aqui a medição. Só olhar os outros ângulos também. Aí ficou igualzinho. Isso é que importa. É uniformidade, tá? É um cilindro, é para ele ficar perfeito, tá? Quanto mais preciso ficar, melhor. Quanto mais ele ficar perfeito. Por isso que eu fico falando aí de cima e embaixo. Ele tem que ficar retileno, uniforme, perfeito. Certo? Essa medida aí já está boa. Vou estar passando só uma brunida rápida aqui, para tirar os risquinhos, que fica da ferramenta. E montar os anéis aqui. Já vou tirar ele da máquina, para montar os anéis. Esse último brunimento que eu estou fazendo aqui, é para uma lixa fina, de 220, a mesma granulação das pedras. É só para tirar aqueles arranhões do súbito. Na hora de tirar o aparelho brunidor, ainda tem um problema danado. Porque se eu puxar arrastando aqui, arranha o cilindro. Às vezes eu puxo ele, fogando. Como se estivesse bruninho, para não marcar. Vamos ver como é que ficou o resultado final. E essa última vez eu não meço mais, não. Porque esse aqui não vai tirar nada, de diferença de medida, tá? Como se fosse o acabamento final. Faz o tapa final. Agora é só lavar as peças. Ficou pronto. Ficou bem justinho, do jeito que eu queria. Com um centésimo, fica bem mais justo. Então tem que fazer a maciagem direitinho. Mas não é aquele justo, que fica travadão, que está passando sozinho. para lavar as peças, para montar os anéis, né? Aí eu achei que ainda estava agarrando um pouquinho. Depois vai que o cara não amacia, esse motor direito, né? Quem vai ficando prejuízo é a gente. E aí eu folguei ele um pouquinho a mais, para descer, facinho. Aí sim, agora ficou bom. Perfeito, né? Lubrificado. Aí o óleo preenche a folga, né? Já monta aqui as duas travinhas do pistão. Esse motor aqui não é para mim mesmo montar, tá? Ele é para outro mecânico. E aí, as travinhas do pistão colocadas já, que às vezes perde, né? No transporte. Agora montar os anéis. Um teste rápido aqui nos anéis. Anel raspador de óleo, de lubrificação, né? Aliás, certinho. Ficou perfeito, tá? Encaixa do anel, com a folguinha bem pequena. Esse é o anel raspador de óleo mesmo. Esse é o anel raspador de óleo mesmo. Mas sei lá, se pode acontecer, né? Lá da IEN da admissão, então aqui vai o espaçador. Ainda bem que esses anéis aqui não são tão finos assim, porque se fosse, ia ser complicado montar isso aqui, né? Eu faço a divisão dos anéis assim. Um para um lado, outro para o outro. Já peguei alguns pistões que algumas outras retíficas montam até completamente diferente. Esse aqui é um padrão de fábrica que eu vi em um manual, tá? Tem manuais que são diferentes também, conforme a fabricação do pistão. Mas esse SmartFox aqui não tem nem manual na caixinha. Tinha no metal leve, né? Manual. Aí vai o outro anel. as marcas para cima, né? Sempre. Todas as marcações dos anéis ficam voltadas para cima. Os anéis estão soltinhos, né? Normal. Ficar aqui vão se mover, né? Se você ficar preso aqui pode dar algum defeito. passar bastante óleo aqui para começar a funcionar lubrificado. Lado IN admissão, né? Vamos ver que esse cilindro aqui a admissão está para cá. Aí, beleza. Agora está com a pressão dos anéis, né? Bem mais justo. está tudo dentro das medidas certinho. Montadinho o kit prontinho para rodar 0,25. Entregar para o cliente poder montar, né? O cliente é mecânico, ele vai fazer a manutenção, vai montar o motor. Dessa vez aqui não sou eu, tá? Então, o vídeo é só sobre a retífica mesmo. Valeu, pessoal! Quem gostou aí do vídeo deixa seu like e se inscreve aí no canal. Compartilhe o vídeo, tá bom? Tchau!